É a lógica da casa de vocês. Se a mulher tiver dinheiro, se a mulher de vocês, se a família tiver dinheiro, ela vai no supermercado, ela vai na feira, ela vai comprar um caderno novo, ela vai comprar um sapato, ela vai comprar uma camisa, e tudo começa a funcionar. Se ela não tem, ela fica em casa prostrada, na frente de um fogão, esperando quando é que eu vou ter dinheiro para comprar alguma coisa. Porque governar um país, gente, um presidente da república, ele tem que conversar com os sindicalistas. Não é possível que um presidente da república não converse com a força do trabalho. Um presidente tem que conversar com os empresários. E me parece que o Bolsonaro só conversa com o louro da van. Morreu o louro da Ana Braga, o olho do José, mas está o louro da van. Parece que é conversa. Porque não tem reunião produtiva com os empresários, sabe? Não tem. Eu tinha um conselho com 100 pessoas, que participava, dirigente de sindicato, participava os grandes empresários, participava índio, participava pastor da igreja evangélica, participava padre, participava bispo, participava negro, porque eu queria ouvir a sociedade. Nós fizemos, no meu mandato, 74 conferências nacionais para ouvir o que a sociedade queria. O Bolsonaro não junta ninguém, ele junta os milicianos, não mostra a cara nas entrevistas dele, na saída do palato, para dizer, vai ter mais arma. Estou liberando mais quatro armas, mais dois fuzils. Logo, logo vai ter canhão para todo mundo. Esse povo não está precisando de arma, David. Esse povo está precisando de emprego, de carteira profissional, está precisando de salário, está precisando de livro, está precisando de educação. O Estado precisa estar presente na periferia desse país. O Estado precisa estar presente na periferia desse país.